Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso da DevMedia. Meu nome é Eduardo Spínola e neste curso vamos aprender a criar o nosso primeiro programa com Java. Este programa terá um código simples, mas que nos permitirá conhecer os principais conceitos e recursos que compõem a base de qualquer aplicativo Java. Vamos criar um programa de linha de comando que possibilitará ao usuário registrar os itens de uma coleção, por exemplo, uma coleção de moedas, latinhas de cerveja ou qualquer outro item colecionável. Para chegarmos a esta solução, vamos ver como configurar o ambiente de desenvolvimento e criar o primeiro projeto. Vamos falar sobre o conceito de pacotes, como criar a primeira classe, declarar seus atributos, tudo de acordo com a orientação a objetos. Em seguida, falaremos um pouco sobre encapsulamento e como programar os métodos de acesso. Falaremos também sobre como utilizar classes do Java e instanciar objetos, como imprimir informações na tela e ler dados do teclado. E, nas últimas aulas, aprenderemos sobre estruturas de repetição e de condição. Muita coisa para aprender, não é mesmo? No entanto, não precisa ficar preocupado. Ao final de cada aula, você verá que todos esses conceitos e recursos são simples de aprender e utilizar no dia a dia. De quebra, ao final do curso, teremos criado o nosso primeiro programa Java, e ele não será um simples Hello World. Para acompanhar esse curso, tudo o que precisaremos é ter o Java instalado em nossa máquina e o IDE IntelliJ IDEA. Caso não tenha o ambiente configurado, não se preocupe, pois veremos como fazer isso na próxima aula. Se você ainda não sabe o que é o Java, ou deseja ter uma ideia mais precisa do potencial dessa tecnologia, é interessante que você assista ao curso O que é Java, publicado aqui mesmo, na DevMedia. Na descrição deste vídeo, vou deixar o link para esse curso. Para encerrar, vejamos em execução a aplicação que será desenvolvida. Ela inicia perguntando o nome do colecionador. Após informarmos um nome, dentro de uma estrutura de repetição, como podemos observar nesse trecho de código, podemos informar os itens da coleção adicionando o nome e o ano de fabricação do mesmo. Assim, podemos adicionar quantos itens desejarmos. Por exemplo, lata de Coca-Cola, criada no ano de 2016. Observe que após preenchermos esses dados, a pergunta referente ao nome do item volta a ser exibida. Ao informar outro nome e clicar em Enter, novamente somos perguntados pelo ano de fabricação desse item. Vamos preencher com 2017, por exemplo. Em seguida, o nosso programa continua essa repetição, até o momento que desejarmos. E para sair dela, basta não informar nada na pergunta referente ao nome do produto, apenas clicando em Enter. Nesse momento, o código dentro da estrutura de condição, isto é, o comando Break, é executado, pois o nome do item está vazio. Isso fará com que o fluxo de execução do programa saia da estrutura de repetição. Fora dessa estrutura, o programa imprime nossa coleção na tela e finaliza a execução. Esse será o programa que vamos desenvolver. E então, preparado para começar a programar em Java? Te aguardo na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!